Olá, hoje eu vou fazer uma saladinha, vou impressionar porque fica deliciosa e não vai dar trabalho nenhum Tudo comprado pronto, tenho já aqui um pacotinho de salada, daquelas que já são lavadas Vou já colocar aqui nos pratos que eu vou servir Vamos colocar aqui um pouquinho de sal marinho, meio e muito pouco, né? Estou achando que tem um pouco verde, então vou colocar mais Aqui tem esse vinagre maravilhoso de vinho da madeira Vou usar Mesmo pouco Milho Cebola roxa, fica sempre bem Tem aqui os tomatinhos que eu vou cortar só o meio Queijo feta Cortado assim grosseiramente Agora eu vou fazer um molho que fica ótimo Tenho aqui iogurte grego Aqui tenho uma mostarda com trufas Mel E vou usar o vinagre de vinho da madeira Agora vamos colocar aqui uns camarões cozidos Tem aqui essas azeitonas que são ótimas São azeitonas já temperadas Vou colocar também umas sementes de abóbora Para dar aquele crocante E o nosso molho Para terminar uns crocante também Pode fazer em casa ou comprar Vou colocar um pouquinho desse azeite Agora é só chamar para o jantar Vamos ser saudáveis?